Olá, verdinhos! Tudo bem com vocês? Olha só, gente, isso aqui. Pessoal, vim aqui falar pra vocês, gente. A Nívia. É Nívia o nome dela? Ai, gente, uma bonita aqui do canal, né? Escrita. Assistiu o meu vídeo pela manhã, pessoal, sobre o momento com Deus, né? Que eu fiz. E aí, gente, ela me corrigiu aqui. Obrigada, bonita. Obrigada, verdinhos. Eu tô passando aqui somente pra falar a vocês, gente. Olha só, pessoal, que lugar mais lindo, gente. Eu tô aqui faxinando. Olha só isso. Tô aqui faxinando e eu vim me corrigir, pessoal. Obrigada, verdinho. Deus abençoe você. Gente, os versículos que eu li é Isaías 40 e não em Salmos 40, pessoal. Me desculpem, tá? Caso você tenha visto aí o momento com Deus, eu falei Salmos 40, mas não é, gente. É Isaías 40. Eu estava com a Bíblia na mão, mas de tanto eu falar em Salmos aqui no canal, né? Que é um livro que eu amo muito, muito, muito. Então, eu falei Salmos 40, gente. Me perdoem. Eu, como sou muito fiel aqui ao canal, gente, eu não posso deixar isso passar em branco, porque às vezes vocês vão lá ver. Aí vocês dizem, ô, gente, Carla disse que estava em Salmos e não está. Então, vocês ficam procurando aí onde é, né? Vocês ficam procurando onde é e não pode acontecer isso, gente. É Isaías 40, tá bom? Se eu não me engano, a partir do verso 25 em diante, tá certo, gente? Ai, estou cansada, mas estou com muita, muita gratidão, porque fizemos 6K. Somos 6K, gente, aqui no canal, pessoal. Eu estou muito feliz com isso. Muito, 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 né? Que vocês estão chegando. Gratidão, gratidão, gratidão mesmo, gente. É como eu falei de manhã, né? Deus dá força ao cansado, né? Deus dá ânimo àquele que não tem ânimo, né? Levanta o caído. Deus, ele levanta o caído, gente. É através disso que eu quero passar pra vocês. Se hoje você está aí, triste, capisbaixo, gente, levanta a sua cabeça. Ergue a sua cabeça. Tenha fé, tenha força, tenha renovo. Se levante. Deus é bom o tempo todo, pessoal. Tenha fôlego de vida. Ei, lembra do Vale dos Ossos Secos? Deus falou, você pode ver aí esses ossos aí se levantar? Hein? Você pode? O Senhor soprou o seu Espírito naqueles ossos secos e os ossos secos reviveram, né? E foi um reboliço e juntou carne, juntou osso, juntou tudo ali. E aqueles ossos secos se levantaram. Então, gente, bora lá, pessoal. Se levante. Se levante, você que tem ansiedade. Eu tenho ansiedade. Você imagina que eu tenho ansiedade? Tenho, gente. Já tive início de depressão, mas louvado seja o Senhor que tirou, né? Isso aí, graças a Deus, eu posso dizer hoje com propriedade. Eu não tenho mais ansiedade. Eu tenho, principalmente naqueles dias de TPM. Mas eu não deixo que isso me abata, não, gente. Eu levanto a cabeça, ergo a cabeça. Bora que bora. Bora que bora, gente. Então, é isso, gente. Quero levar alegria pra vocês. Você que está chegando agora aqui. Que Deus abençoe. Que Deus dê graça. Que Deus dê vigor. E bora lá, gente. Tô aqui, ó. Já tô aqui cuidando da minha varanda. Tem muita coisa pra fazer aqui. Minha casa está de perna pro ar. Mas eu tô aqui gravando pra vocês. Deus abençoe. Deixe o seu joinha nesse pequeno vídeo. Se inscreve no canal, se você é novo por aqui. E vem fazer parte da nossa varanda, gente. Desculpa. Mais uma vez, tá? Salmos. Não é Salmos 40. Isaías 40. A partir do 25 em diante. Vão lá, você que não viu muito com Deus. Que é uma bênção, gente. É uma bênção mesmo. Eu coloco todo dia. 7, 7 e meia da manhã, tá? Beijo.